PROC GAMES NÃO PASSO DE MÁGICA E VAMO QUE VAMO Aqui tem vários modos Tem umas opções aqui Não tem muita coisa assim Pra você mexer Mas enfim, Speed Race é o modo Story O modo pra zerar A gente começa com o carro azul aqui Com o chaveiro do Sonic da hora E são 24 posições Vamos avançar aqui Algumas posições O jogo é em Em tela de dentro do carro Bem legal Agora olha só O interessante do jogo Tem buzina, tem várias coisas aqui Vou mostrar mais pra frente Que os jogos de corridas convencionais da época não tinham E esse era um diferencial É meio bizarro Mas até aqui é emocionante Você tentar chegar ali primeiro com os caras Ao rival, passamos ele 19º Vamos seguindo Tem que chegar em primeiro Até o final do jogo Tem que chegar em primeiro no estilo Need for Speed Aquele que você começa Need for Speed World Você começa em último E vai ganhar posição O jogo é difícil Não é fácil não Tem tempo Tem Vamos agora Nova área agora Mojavé deserto Eu tenho 40 segundos pra poder conseguir chegar lá Ó os carros passando Meu Deus Pra chegar na linha de chegada E sem assim Um checkpoint né Digamos assim Um ponto de controle sem É Ficar muito pra trás Tentar passar os rivais pelo menos aqui Pra no final a gente conseguir disputar aí cara a cara E tem vários carros mano Vários carros E o negócio é o seguinte galera Como a memória do Sega Sark Não era lá grandes coisas né Você pode ver que os carros aparecem do nada Então você tem que ficar bem esperto mesmo com a pista E foi mais uma Bem rapidinho galera Rapidinho mesmo Las Vegas agora A área 1.3 A última área Se eu não me engano E a gente fecha essa primeira gameplay Mostrando pra vocês A primeira parte do game Vamos seguindo aqui a pista Eu acendi o farol Tem que acender o farol também Legal isso Ó o rival Eita porra Vamos lá, vamos lá Galera Você passa pelos carros assim as vezes Mas na hora que você bate Você fica pra trás Lá jogaram uns itens ali que você vai pegando Eita Ô pista desgraçada Olha só como é que curva aqui cara Você tá doido? Que doideira Bizarro, bizarro, bizarro mesmo Tem que passar o rival cara Ô esse rival tá Sai rival Ae Passamos ele, pronto Missão concluída Rapidamente aqui ó Na velocidade do Sonic mesmo Eita Capotou O cara capotou Mano Vamos ver o replay Retrocedendo, retrocedendo, retrocedendo Agora sim Câmera lenta galera Olha só Ele pareceu ali já caído Cara Meu Jesus Deixou o negocinho ainda E foi-se E a gente finaliza aqui a primeira área No próximo episódio eu trago mais fases São seis se não me engano E a gente continua o seu gameplay Tamo junto É nóis É Crocs Games Fui Até a próxima pista Fiquei em quarto aqui no melhor tempo É, tá bom Tchau 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 Tchau